É com muito prazer que eu anuncio que The Bad Batch, esse último episódio, nos surpreendeu e se tornou a introdução oficial da série O Livro de Boba Fett, e eu posso provar isso. Fala, meu povo! O episódio 9 começa exatamente onde o episódio 8 acaba. O título do episódio é A Recompensa Perdida, e eu fico impressionado com esses títulos porque é muito spoiler do que vai acontecer no episódio. A gente não se importa, eu sei, desde Dragon Ball, é muito spoiler saber que a Recompensa, que no caso é a Omega, ia ser perdida pelos seus caçadores de recompensa. Crosshair está perseguindo a tropa clone 99 e a gente fica com aquela divisão entre razão e emoção. Ou eles enfrentam o Império pra tentar pegar alguma pista do Cad Bane e conseguir chegar até a Omega. Não dá, não dá pra enfrentar o Império nem o Crosshair nesse momento, então eles saltam. A partir desse ponto, o episódio tem duas frentes de narrativa. Uma com a tropa clone 99, tentando pegar alguma informação pra chegar na Omega, e o outro é da Omega com tudo 99, Cad Bane e outras aparições incríveis. Que a Cris tá até aqui do meu lado pra ouvir bastante esse nome durante esse episódio, né? É Fennec Shain! É Fennec Shain! Na nave do Cad Bane, é muito legal porque a gente vê, a Omega pergunta pra ele, né? Tipo, pra onde você tá me levando? O que você tá fazendo? E ele dá uma ignorada, chama ela de mercadoria. E é muito legal porque o personagem já passou por tanta coisa, por tanta experiência, onde ele enfrentou a Jedi, onde ele foi contratado pelo Conde Dooku, ele não cumpre um estereótipo de vilão. Normalmente, o que a gente espera de um estereótipo de vilão? Que ele entregasse o plano dele ali pra Omega. Só que ele tá além disso. A gente vai ter que temer esse personagem diversas vezes na história de Star Wars. E é muito legal reinserirem ele na história. E além disso, ele ainda fala que eliminou todos os clones, isso pra ela perder as esperanças e passar a se comportar realmente como uma carga, uma mercadoria, e não como uma pessoa com seus próprios sentimentos. E de fato, por um instante, ele conseguiu isso. Porque ela perde as esperanças, né? Se não for a protagonista de toda essa série, realmente ela ficaria desse jeito, né? Mas por um momento, você vê que ela dá uma apagadinha. E ele conseguiu isso com uma frase. Não foi torturando, não foi maltratando. Ele falou uma frase e ele consegue mudar e murchar o herói. Já os Caminoanos marcaram um encontro com o Cad Bane no planeta Bora Vio. A ideia é eles recuperarem o material genético da Ômega pra depois matar. E cara, estamos falando de Disney, né? Se o plano é matar a criança, é óbvio que isso nunca ia acontecer. Eles nunca iam chegar, encostar na Ômega. E passa um pouquinho despercebido, mas a Caminoana de Vermelho, ela parece que nutria os sentimentos pela Ômega. E aí quando o primeiro-ministro de Camino fala, tipo, nós temos que eliminar a cobaia, dá pra perceber que ela não vai seguir esse plano. Os Bad Batches nesse episódio não tem muito a entregar. Mas essa cena, eles tentam encontrar a Ômega, pegar qualquer pista, descobrir o máximo que eles puderem. E aí o Wrecker levanta uma questão falsa. Poxa, mas já é o segundo caçado de recompensa buscando ela? O que essa criança tem de tão especial? E nesse momento, o tech vem com o que a gente precisa saber. A Ômega possui o DNA da primeira geração de clones. O mesmo DNA do Boba Fett. Cara, isso é muito maneiro. E o que isso quer dizer? O Jango Fett, o pai de todos os clones, ele foi selecionado por causa da sua herança genética, porque tinha uma facilidade pra aprendizado. Como ele morreu no episódio 2, e no próprio episódio 2 o Boba Fett desapareceu, os clones começaram a ser gerados de outros clones. E isso não fazia a menor diferença durante as guerras clônicas, porque não era a qualidade dos clones que valia, e sim a quantidade, pra superar o número de robôs. Até aí, ok. Só que agora, nessa história, o valor dos clones está sendo colocado em check pelo Império. Por quê? Porque o Tarkin não quer mais clones, ele quer contratar qualquer pessoa pra ser mais barato. E os Caminoanos precisam continuar fazendo clones pra continuar ganhando dinheiro da República, quer dizer, do Império. E é nesse ponto que a Omega é essencial, porque ela é a última esperança de ter clones de qualidade como um exército para o Império. Mas, depois de tudo isso, a gente sabe que os clones não vão continuar. Os Stormtroopers vêm aí. Mas voltando pra Omega, ela tenta se libertar através do Tudu 360, porque ele tomou um tiro na perna do Hunter no episódio 8. E a Omega realmente sabe como consertar a perna dele. Lembra que no episódio anterior, ela tava aprendendo com o Tarkin como ser uma especialista técnica? Tá aí. Aí ela se liberta, e consegue consertar, de fato, a perna do Dudu, e desliga ele logo em seguida. O que ela não contava, é que o Cad Bane chega a Boravio. E a cidade de Boravio, é idêntica à Cidade das Nuvens, que o Lando mora lá no episódio 5. Cara, é muita referência maneira. A Omega consegue fugir, entra em contato com a tropa clone 99, o Bane consegue pegar ela de volta, e aí, chega uma nave misteriosa no planeta. Um clima de tensão surge. Uma Caminoana tá jogada no meio das nuvens ali, naquela fumaça, no chão, e do nada surge... Fennec Chain! Fennec Chain! Nem preciso dizer que começa o tiroteio, uma luta profissional entre Fennec Chain e Cad Bane. Os dois querem a menina. E aí, o Cad Bane cai numa armadilha da Fennec Chain, e acaba desmaiando. Aproveitando essa batalha, a Omega consegue fugir, e vai parar dentro de uma câmera de clonagem. Lembrando que esse lugar onde eles estão, o Boravio, é um antigo depósito dos Caminoanos, que não deu certo, e aí eles fecharam o projeto. Agora, uma observação. Essa câmera se parece muito com experimentos do Dark Sirius, que a gente vê no episódio 9. Os experimentos que geraram o Snoke. Toda essa discussão sobre clonagem pode dar alguma pista de ligação direta, não sobre os clones ficarem no Exército Imperial, mas como os Caminoanos podem ter ajudado os projetos que a gente vê bem-sucedidos do Dark Sirius, lá na frente, no episódio 9. Mas, voltando, a Omega consegue ligar o sistema de comunicação daquela cidade das nuvens, mandar o sinal para os Bad Batch, para a Força Clone 99, e aí a gente percebe que está tudo ali muito abandonado, desgastado, está tudo apodrecendo. E aí a Fennec Chain chega nesse depósito de clonagem onde a Omega está. E ela conversa com a Omega. Só que, na primeira aparição da Fennec Chain, ela também conversa com a Omega, tenta convencer a Omega, e a Omega não cai nesse papo de agora da Fennec Chain. Mas eu torci muito para a Omega cair. Nesse momento, por mais que a Fennec Chain ainda seja uma caçadora de recompensas, e ainda esteja caçando a Omega, é outro motivo que faz ela mudar de lado, porque ela está trabalhando com a Caminoana de vermelho, que gosta da Omega e não quer que ela volte para a Camino. Mas a Omega é muito esperta, quebra um dos vidros, um dos aqueles experimentos de alienígenas, que cai em cima da Fennec Chain. Eu pausei algumas vezes para ver, eu queria saber a opinião de vocês, deixo aqui nos comentários. Vocês acharam aquele experimento parecido com o Snoke? Eu achei. O episódio é muito eletrizante, a Omega consegue fugir mais uma vez, aparece novamente o Cad Bane. A Fennec Chain luta contra ele, e é uma luta muito maneira. Não tem sabre de luz, não tem blaster, é soco de um lado, cabeçada do outro. Enquanto isso, a Omega está lutando contra o Tudu, que está tentando pegar ela, e ela está tentando fugir num pod. Nossa, cara, e é muito eletrizante, porque a tropa clone 99 não chega nunca. A Omega consegue entrar num pod, ela derrota o Tudu, foge no pod. A Fennec Chain derruba o Cad Bane, prende ele, amarra ele. A gente sabe que os clones salvaram ela, a Omega. Mas eu estava torcendo muito para a Fennec Chain pegar ela, para elas terem uma conversa entre elas duas. Eu já explico isso. Os Bad Batch conseguem resgatar a Omega. Ela olha ao seu redor, ela vê a força clone 99, ela se sente em casa de nu, e aí ela chora e corre para os braços do Hunter. Cara, é nesse momento que Bad Batch mostra para a gente que ela ainda é uma criança, né? É uma correria gigantesca, mas ela ainda é infantil. O universo que é dominado pelo Império é cruel demais. E essa criança tem um preço muito alto para os Caminoanos, por causa do capitalismo, por causa do Império. Então, assim, é uma corrente de dominóis botadas em pézinhos que vai se derrubando e uma criança não consegue segurar toda essa emoção. E é muito interessante porque depois disso que a gente torce, a gente vibra, e tem luta, e tem tiro, e a gente descobre outras coisas sobre a Ômega, a gente lembra que ela é só uma criança no meio disso tudo. É um drama que eu não esperava numa cena tão curtinha, tão bonitinha, sabe? O legal do Cad Bane é que ele não desiste em momento nenhum, né? Ele se desamarra, ele vai até a nave dele, bota o robô lá, vê a nave dos clones saindo e fala, temos que ir. A nave foi sabotada pela Fennec Xen. Caraca, ele é muito bom, mas está tudo dando errado para ele. Sabe aquele dia que está tudo dando errado para você? É a Cad Bane todinho. E aí o episódio termina com a Ômega sentada, triste, que ela não quer voltar para a cabina. Ela não quer voltar, ela não quer passar por isso tudo e acabar dentro de um tubo de ensaio. E não tem o que o Hunter fazer, né? Ele abraça ela e promete que isso nunca vai acontecer. E essas promessas já aconteceram tanto em Star Wars que a gente sabe que os caminos vão pegar ela em algum momento. Isso dá um apeto no coração. A gente gosta dessa menina, que a gente aprende a gostar dela também, né? Mas deixa eu explicar o ponto da Fennec Chain. Vamos lá. Quando o Boba Fett ele pede para os caminos criarem um clone dele sem alteração, fica muito claro que o desejo dele é criar um filho. E isso dá errado. Ele não consegue criar esse filho. E além disso, ele traumatiza essa criança que era o Boba Fett porque ele morre e essa criança se cria sozinha pelo universo. A história que a gente acompanha do Boba Fett é fragmentada de pontos, acontecimentos, né? É ele perder o pai muito novo, ter seu grupo de mercenários, trabalhar para o Diaba Derrante, cair no estômago do Sarlacc, perder a sua armadura que era a única coisa que ele tinha de ligação com o pai e aí volta em Mandaloriano recuperando a sua armadura, tomando o Palácio do Diaba para ele e se tornando um grande bandido da galáxia. E onde é que eu quero chegar com isso? O maior caçador de recompensas da galáxia é uma vítima das Guerras Cônicas. A sua vida sempre foi uma sequência de acontecimentos traumáticos e escolhas infelizes. E tudo isso começou porque ele não foi criado pelo seu pai. E agora, no livro de Boba Fett, ele tem a possibilidade de criar um ser que é muito próximo do conceito de filha. Você entenderam onde eu quero chegar? E todos nós, fãs de BadBest, temos uma grande dúvida. Eu aposto que é uma pergunta que nasce na cabeça de você. Mas e o Hunter? Ele não é o pai? Um pai adotivo pode amar tanto quanto um pai biológico. E a ligação criada nesse episódio entre Boba Fett e Omega é poderosa demais no universo de Star Wars. E o contexto da história spin-off The Mandalorian, que é o livro de Boba Fett, sejam os registros escritos dos momentos que a gente não conhece da vida do Boba Fett entregues à filha dele pra Omega através das mãos da Fennec Shen. E é por isso que a Fennec Shen tá aparecendo tanto em BadBad. Mas me conta aí o que vocês acharam. Deixa nos comentários. Muito obrigado pela companhia. Eu fico muito feliz de fazer mais um vídeo aqui da sequência dos episódios de BadBad. Um beijo, até a próxima e que a força esteja com você. Tchau! 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 Tchau!